Olha aqui! Pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro tudo em Deus Também é terra de Deus Vamos lá! Pá, 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 pá Morro do DENDER Onde eu parto Nás com os alemão Vamos se divertir Porque no DENDER Eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole Nem pra TR é Pra subir aqui no MOL Até o BOP treme Não tem mole pro exército Civil nem pra TN Eu dou o maior conceito Para os amigos meus Mas morro do tem B também é terra de Deus Vem um já é rico e outro de doze na mão Vem mais 2 de pistola e outro com dois oitão Um vaizuro na frente e escolta do camburão Vem mais 2 na retaguada mas tão de croque na mão Parapapapapapapapapapa Parapapapapapapa Oудdamei pilot音 as anti que Sisters Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa